Agora, o senhor pode levantar aí? Posso levantar, vou fazer esse teste agora. Até a diante eu vou. Não, nem não, é no cu. O principal é que não dói, entendeu? Vocês podem levantar? Fala, Danilê, Danilinhas e Daniletes. Fiz um exame na pegadinha no farol da barra. Pegadinha se chama exame de próstata na rua. Eu fui me passando como membro da campanha Nova Imbra Azul e lá eu queria fazer o exame de próstata na rua. Não o exame PSA, que é o de sangue, mas sim o exame de toque retal das pessoas. Rapaz, foi uma onda, vocês vão ver. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Isso vai dar um gás pra mim continuar fazendo meus vídeos. E cada dia eu vou tentar me esforçar pra melhorar a qualidade dos vídeos. Esse é o canal Silva Danilo, meu irmão. Os nossos pesquisadores do Nova Imbra Azul identificaram que pessoas abaixo de 40 anos estão desenvolvendo o câncer de próstata. Jovens, quantos anos você tem? 20. 20 anos. Então, a gente está identificando pessoas mais jovens e já estão sujeitas a ter o câncer de próstata. O exame, ele é preventivo, entendeu? Ah, fiz só o exame de sangue, estou bem, não tenho nada. Não, tem que ser feito também o exame de toque retal, que é importante. Não foi particular, não foi nada pelo interesse. Não foi nada, mas a gente não faz pelo interesse. A gente é da campanha Nova Imbra Azul, entendeu? Senhor, ninguém? Hein? Vem a ver como é que está seu cu aí, negado. Então, assim, o objetivo é fazer com que vocês não desenvolva o câncer lá na frente, entendeu? Então, assim, eu queria convidar vocês para a gente fazer o exame, se vocês toparem, entendeu? Topo, topo. Topo fazer? Então, assim, não é nada demais, a gente tem maior sigilo, e não dói. O principal é que não dói, entendeu? Aham. Você acha constrangedor? É, constrangedor sim. Tem que fazer, né? E você? Fazer, gente. Eu não acho que dói, né? Um pouquinho. Faria, você faria? É, eu faria sem problema. Faria sem problema? Claro, eu faria. E o senhor também faria? Isso ainda não está com alguma coisa ainda para... Então, você acha importante? Rapaz, depende, né? Eu não sei o que quiser fazer, achar importante. Eu sei, assim, a gente está aqui para prevenir, entendeu? O que você acha? A gente vai ali agora, vai ali atrás, a gente faz esse exame. É rapidinho, rapaz. Bora? Não, não é disso. Sério, a gente vai ali, não vai doer, não vai doer, não vai... É coisa simples, sério, sério, sério. A gente vai, a gente bota lubrificante, a gente bota... Sério, mano, tu mora? Ali tem um bequinho ali, a gente vai ali atrás do farol. Sério, pô, meu dedo é pequeno, não é grande. Sério, sério. Sangue na urina, alguma coisa assim? Não. Com certeza. É, dificuldade para mim já? Não, também não. Então, e aí, vamos fazer o teste? Bora. Bora? Você pode levantar aí? Nossa, é, vamos fazer esse teste agora. Até diante eu vou. Não, não, é no cu. No cu? É. Eu vou abrir meu cu. Exame de próstata aqui, de graça, de graça. Você vai ver dessa cor toda aí dentro? É, o que é que tem? Eu vou botar um gelzinho, não vai doer não. Entendeu? Meu dedo é pequeno. Essa é a cara de sangue. Vamos lá? Ah, de sangue não. Não, cara, não. Bora, bora. O que é que tem? Vocês podem levantar? Fazer um nique. Hã? De próstata. É o toque retal agora. Topa? A gente vai ali, pô. Tem um bequinho ali, a gente vai. Não é boa, não é boa, não é boa. Sério? Não, não é bom. Assim, aí vocês fazem uma barreirinha ali, eu vou, meto o dedo no cu de vocês. Ah, é isso? Não, um de cada vez, pô. Um de cada vez. Eu tô me dando aquela parada aqui pro dedo, tá ligado? Não, pô. De furar o dedo, a gente vai furar outra coisa agora. Bora. A gente poderia aqui fazer esse teste agora. Você é maluco, né? Sério, sério. A gente faz aqui, velho. Eu tenho uma luva novinha aqui, vem a ver. Sério, sério, pô. Vem, eu sei aqui, vem aqui. Eu vou te explicar, eu vou te explicar, pô. A gente vai. Você explica o que eu fazendo no vocês. A gente bota um gel, entendeu? Eita, eu lascou. Eu tenho luva nova ali. Não, eu fiz um curso online de urologia. Um curso online. Ah, eu sou palhaço. Hã? É, porque você é da camélica, eu não pegadinho. Ah, eu sou palhaço.